As BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da escada não são nada pra mim A minha parte eu faço E é doido e é câncer Aí é do carreirinho aí, ó Olha aí, Otálio do carreirinho Eita, doido Bota a pressa aí, viu Ué, pai, ia, pai Eita, doido 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Tchau, tchau.